Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história quem você escolhe ser. Vê se para de se boicotar. Se concentra no que é importante aqui. Olhe pra dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Não deixe de nada e nem ninguém desvie você do caminho que traçou e continue nele até o final. Aprender uma lição sem dúvida não tem significado. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Não importa o que os jornais dizem, nem os políticos, ou mesmo o mundo. Não definem quem somos. Nós sim. E não apenas com palavras, mas com nossas ações. Uma pessoa pode fazer uma grande diferença. Então seja forte, seja bom. Aprender uma lição sem dúvida. Aprender uma lição sem dúvida.